Já pensou que o Norte tá de bobeiro? O Norte tá é fortão, pô, comendo buzita pra caralho Tá de sacanagem, pãozinho quentinho tem toda hora, pô Vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba Vamos fazer melhor, vamos de puta, ali I get those goosebumps every time, yeah You come around, yeah Ujule, ujule You make everything for fun Worry about those commas I'm way too numb, yeah It's way too dumb, yeah I get those goosebumps every time I need the time Cause you know that's a desire I get those goosebumps every time Yeah, when you're not around You know that's a desire I get those goosebumps every time I need the time Cause you know that's a desire I get those goosebumps every time Yeah, when you're not around You know that's a desire Olha, 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 olha Eu me amarro em você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver O que você quer me ver Mas o teu pensamento me condena Quem é o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas enrolando o baseado Beija bem, amor, não se priva por favor Busca aqui mais uma vez que o papai te dá um trato Quem é o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas enrolando o baseado Beija bem, amor, não se priva por favor Busca aqui mais uma vez que o papai te dá um trato Independente do KTC, GLM que quer fuder Quem piranha é pra Guarujo, vem piranha Tira o olho do JK do YouTube porque ele é meu, tá? Vem piranha aqui, papai Busca aqui, busca aqui Busca aqui, busca aqui Busca aqui, busca aqui Busca aqui, busca aqui Tchau! Tchau! Tchau!